Vê de orzo, o Block Man Go! Sim, galera, e mano, eu consegui o passe de batalha aqui da nova temporada, tô com o patch, olha que bonitinho! Cara, vai deixando o like no vídeo que é muito importante, se inscrevendo aí no canal também que eu vou ficar muito feliz. Já damos aqui, ó, de lei, colocar já o Besidia na nossa cama. 3, 2, 1, vamos aqui, vamos! E galera, uma coisa que eu venho notando aí nos comentários, que tem, eu não vou te dizer inscritos e sim haters chatos, que ficam comentando que é um roubo eu colocar o Besidia. Primeiramente, pequeno gafanhoto, pra você colocar o Besidia, você vai lá no meio lá, pega esmeralda, você também consegue colocar, viu, não é nenhum item esse especial. E segundo, eu tô conseguindo o G-Cube junto, né, com o Kawai e tudo mais, e eu tô comprando o Besidia porque eu quero ajudar meu time a fazer o melhor aqui pra partida. Agora eu tenho que dar satisfação porque eu equipo minha cama com o Besidia no início do jogo, ah, meu irmão, pelo amor de Deus, né? Ó, vai deixando o like no vídeo aí se você curte o Block Man Go aqui no canal, muito importante mesmo. E cara, uma dica muito importante, você que quer ganhar dinheiro aí de graça, de bobeira, é só você usar o meu código do Kawai, usando o meu código você vai conseguir comprar G-Cubes e o que você quiser. O link tá na descrição, baixe o Kawai e vincula meu código. Eu vou explicar agora. Gente, rapidinho, esse aqui é o aplicativo Kawai. E pra você ganhar dinheiro igual eu tô ganhando aqui, é só você vincular esse código de convite, galera. Sim, simples e fácil, esse código de convite faz toda a diferença. É o meu código de convite, o link tá na descrição pra você baixar o Kawai e vincular já o meu código. Confirma se esse código tá vinculado e você começa a ganhar dinheiro no Kawai, cara, muito legal. Link na descrição, não esquece de baixar o Kawai e começar a fazer dinheiro, comprar seus G-Cubes e comprar o que você quiser. Uma dica que eu tenho pra você, pede permissão pro seu pai, pra sua mãe, pra quem seja que for. E com a permissão deles, obviamente, pegue o celular deles e também baixe o Kawai no celular deles, que vai me ajudar e vai ajudar muito vocês. Então é isso aí, bora voltar pro vídeo, deixa o like. É, galera, vocês viram que top que é o Kawai. Mano, é o seguinte, é você, Sr. Pedro, sou eu, meu amigo, sou eu, cara. Eu comprei o passe de batalha, galera, tô muito, 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 muito feliz mesmo com isso aqui. Olha que bonitinho. O Pet não faz nada, mas ele fica seguindo e tal, é muito bonito, muito louco mesmo. Bom, o que me interessa hoje aqui, cara, é literalmente o pergaminho do dragão. Sim, o pergaminho do dragão, porque eu vou fazer uma forja com esse pergaminho do dragão, de tanto pergaminho do dragão que eu vou ter agora, galera. Vocês vão entender o porquê, cara, eu vou fazer o seguinte, mano, eu vou vir aqui, tá? E vou me matar. Eu vou me matar porque eu vou fazer uma forja disso aqui, véi. Sim, quero renascer com meus itens. Bom, só que ninguém pode pegar meus itens. Peraí, boa. Ó, ó, Paitão. Paitão. Peraí. Renascer. Tô gastando bastante recub, mas vocês vão entender o porquê, cara. Deixa eu vir pra cá. Boa. E eu tenho quatro. Calma aí, só mais uma vez. Tô fazendo uma forja, véi. Não, 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 não. Não. Não, véi. Ah, pegou meu item. Vai devolver? Boa, valeu, mano. Ó, já que você devolveu o pack pra você, ó, presente. Pack isso aí, vai. Pra você. Mano, tô com um, dois, três, quatro. Não, eu tinha cinco, só que eu dropei pro cara. E... E tá me dando TNT. Nossa, tenho 10 TNT. Tá, arco... Por que eu tô com arco de ouro, véi? Não sei o porquê. Eu não sei o porquê eu tô com arco de ouro, mas tudo bem. Tá, deixa eu vir aqui no shopping, então. Vamos comprar armadura. A gente já fez uma forja de dragão praticamente aqui. Não só de dragão, mas como de minério todos aqui, cara. Literalmente, a gente tá muito forte na partida, galera. Bom, deixa eu vir aqui, então. Fazer isso aqui. Fazer isso aqui. Isso aqui não tem como eu dropar assim, né, velho? Bom, fechou, galera. Vamos que vamos. A gente fez uma forja de dragão no Block Man Go, cara. Uma forja de dragão é muito insana, cara. Eu vou guardar alguns aqui. Isso aqui, isso aqui. Boa. Ah, fechou. Eu vou dropar um pra algum aqui, ó. Dropei. Pega aí quem quiser. Quem quiser brincar, se divertir, é de vocês. Bom, beleza. Então, fechou. Let's go. Vamos ruxar. Na verdade, cara, eu deveria comprar um parapente, né? Só pra... Só pra, né? Por via das dúvidas, isso aqui também. E isso aqui, isso aqui. Pronto, fechou, cara. Eu vou vir aqui e vou guardar o parapente pra cá. Nossa, por que eu tô cheio de parapente? Caraca. Tá, ok. Guarda isso aqui. Beleza, fechou, galera. Estou aqui, eu tenho tudo nas minhas mãos. Caso de merda aqui na barada aqui, Marça. Eu vou conseguir fazer as paradas. Nossa, vamos. Bora, galera. Olha o verde lá, ó. Pá, 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 pá. Isso aqui parece muito Game of Thrones, galera. Juro, mano. Meu Deus, quebra a cama dele aí, amigão. O cara deve estar todo bobo, né? Todo felizão, velho. Deixa eu vir aqui, ó. Nossa, o que eu tô fazendo com o dragão? Calma. Pera aí. Mano, o Druk tem como quebrar o ar, hein, velho. Calma aí. Vamos que vamos. Pera. Boa. Ô, 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 ô. Pera. Caraca, eu tô me bugando todo aqui, velho. A gente tem que quebrar a cama desses caras aí. A minha forja de dragão é muito poderosa, meu amigo. E aí, mano? Sabe? Ô, tá matando o dragão. O que é isso? Ele dá uma... Não, não. Ô, 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 ô. Pera aí. Boa. Tá, calma aí. TNT vai nele, né? Ai, não. Ela vai voltar em mim. Boa. Uhul. Vai tá on. Boa. Let's go. Bora. Pai jogou muito agora. Pai jogou muito agora. Nem eu sei o que eu fiz, cara. Mas eu joguei muito, tá? É isso que eu quero falar pra vocês. Bom, seguinte. Eu tenho mais TNT aqui, então. Vamos que vamos. Falta um verde, mano. Cadê esse verde agora, velho? Onde ele tá? Explode tudo aqui, velho. O dragão tá solta. O dragão tá put. Dragão tá put. Eu vou pegar uma dragão aqui. E vou atrás desse meliante, velho. Que o pai que faz forja de dragão, galera. Tem forja de ouro? Tem, então. O pai que faz a de dragão. Dá o ligue, ó. Agora eu vou atrás desse maluco, mano. Cadê esse filho da mãe desse verde? Vem pra cá, meu irmão. Vem. Apareça. Apareça, verde. Está ali. Vai tomando. Por que eu tô tomando dano? Porque eu queria saber até agora. Por que eu tô tomando dano com esse dragão aqui. Ai, meu Deus. Isso aqui é muito divertido, galera. Juro. Ai, mano. Eu me acho muito com esse dragão. Juro, velho. Ó, vamos ver se funciona. Nossa, eu vou tomar dano. Ai, eu vou bater as quarks aqui na parede aqui do dragão. Calma aí. E aí, mano? De boa? Eu tô tomando dano pra caramba. Peraí, peraí, peraí. Não, não, não. Não vem no maluco, não. Não, não. Deixa. Deixa o jogo. Peraí. Não, não. Não, amigão. Não rusha assim, cara. Vamos brincar. Aí você tá prestes e dá cavalgada. Tá bom? Eu sei. Ai, meu Deus. Eu vou morrer. Pera. Eu sou muito idiota, velho. Não dá. Peraí. Não, não. Não vai lá, não, mano. Você vai morrer. Ah, ô louco, velho. Não precisa matar o cara. Coitado. E aí, meu Deus.